Olá mamãe, olá um pul galerinha, um pul índio que nós não temos ainda, a mamãe está ali, ó a galerinha nessa está aí de chuvosa e a mamãe está ali tentando Opa O que você quer fazer aqui primeiro também? Capricho aí mamãe Que bom que viesse de primeira né, mas aí você pega pela cabeça bem aí Não, pegar a garra bem no meio da cabeça dele lá, que daí ele vai puxar eu acho Tá bom, faça a tua jogada aí Não vai no local não, não vai no local, não vai no local, não vai no local do índio Tá ali a mamãe, pessoal E a mamãe vem com a cabeça bem, olha que o papai está firmando, a mamãe não quer que vocês enxerguem A mamãe não tem suas táticas, pessoal E esse cara não começou a fazer as orações lá pra mim A mamãe vai Será que a mamãe vai tirar o pulo, galerinha? Última jogada Última jogada Última jogada mamãe Tranquila Tranquila Eita mamãe Segura lá, fica firmar Vai, 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 vai você Não, vai você Não, pode ir Não, se não se diz que sou eu, daí vai ficar pegando pra trás Eu reconheço Não é de hoje Não, jogue menos na bunda, a bunda é mais pesada, jogue mais na cabeça Não, não vai Aí você, você pede pra mim te ajudar, eu te dou minhas opinião Você, você teima, daí que vai ser só na trava Mas olha, ele vai chegar lá ali Vai, no meio do pescoço, joga no meio dele, mais pra cá Agora vai? Puxa mais pra cá Aí Ó, agora puxou mais pra esquerda, eu vi daqui, é Ó, viu? Ah Ah, você Deus, eu vi, minha mamãe Aí, agora vai lá, mamãe Agora só vou puxar pra você Ah, louco, mamãe Puxei pra mamãe, me deve dezão, mamãe Mamãe, me deve dezão, galerinha Não, até agora é pela bunda Porque se ele der uma erguidinha, ele vai trazendo, sabe? Se ele encaixar perfeito na bunda, ele dá uma erguidinha E essa erguidinha, traz ele Ah, trouxe lá Viu? Deixei em cima Olha lá, galerinha Olha lá, ficou puxado Só que a nossa máquina agora aqui, eu já vou explicar pra vocês Ela não tem trava permanente, então Vai zerar, quer ver? Ela vai zerar A nossa máquina Se tivesse trava permanente, nós fazia limpa Como não tem, pessoal Olha lá, ela zerou Esse verde aqui, se você dá um balancinho, não consegue Não, vai ali com as duas mãos Não Calma, calma Deixa parar Calma, mãe Calma, mãe Vem pra cá Calma, calma Traga a mãe aqui no final Vai pra no final Agora Só dá uma chacoalhada Da hora que se chacoalhar, você aperta lá, mãe Você tá só com a mamãe pra fazer isso Usa as duas, né, mamãe? Chacoalha com uma e aperte com a outra, mamãe Mas a mamãe é teimosa, pessoal Eu tô dizendo Chacoalha, tenta chacoalhar, mamãe É a última jogada Mas outra mamãe é teimosa, galerinha Acabou? Era a última Olha lá, galerinha Quando eu digo que eu não tenho trava permanente, é isso aí, ó Eu poderia aproveitar e pegar um monte Como eu não tenho trava permanente, é só uma vez Não adiantou nada Agora vamos tentar tirar aqui, né Deu um saquaião lá, mãe Vai lá, mamãe Arrancou o fudo lá Manda um saib aqui, mamãe Valeu, galerinha Valeu, valeu